Calma aí, agora vai Bom galerinha, está começando mais uma live do O Colecionador Master System, o futuro veio antes Galerinha, é isso mesmo que vocês estão vendo Vamos, caralhas ao vivo assim mesmo Bom, primeiramente eu queria agradecer ao Bruno C O Bruno C fez essa arte aí para as liveons do Colecionador Não só essa, como as outras 20 Então cara, Bruno, brigadão, você está ajudando muito o canal E hoje eu vou mostrar para vocês uma live que cara, no meu ponto de vista ficou sensacional Só para vocês terem uma ideia O tamanho dessa ROM é 1MB Não existe uma ROM, um jogo de Master System com 1MB de capacidade de memória Então, daí você já vê uns negócios que estou calmo Mas antes de eu jogar o Alex Kidd 3 Eu vou jogar o 1 e o 2 E aí já vou contar a história E vamos jogar duas vezes o Alex Kidd 3 E sem mais, delonga, desliga e liga o Everdrive Galerinha que tiver interesse nas ROMs do Colecionador Todas separadas Ou quiser adquirir tanto o cartão como o cartucho Everdrive Me procura aí na inbox Que a gente troca uma ideia Bom, vamos lá Master System Está aqui a biblioteca toda separadinha do Master System Temos as racks e as racks para acessórios E aqui vamos na biblioteca oficial Hoje, agora, a primeira jogatina vai ser Alex Kidd 1 Alex Kidd 2 rack E Alex Kidd 3, né? Versão mais hackeada ainda O rack do rack que nos consuma, mano Vamos lá Bruno C Belmonte aí, mano Valeu, Bruno É nóis Estamos juntos aí Igual a Prost do Novo Mundo Lembrando que estamos sendo reproduzido por um Everdrive igual esse Esse aqui é o Everdrive Hit Collection Bom, está aí a ROM de 86 o jogo Vamos ver Galera, primeiramente Eu não sou fã de Alex Kidd Eu sou... Ah, você é ceguista, mas não é fã Cara Eu sempre achei esse jogo difícil Não vai ser agora Depois de velho Que eu não vou falar que o jogo é difícil Né? Ah, Colecionador Você é gamer Então o primeiro passo é aceitação Aceitar que o jogo é difícil E que a gente pode se realizar Bom, já vou apelar Vou apertar Start no cartucho Meu irmão Que presepada louca, mano Só pra vocês terem uma ideia O que eu não estou falando O cartucho Ele tem um pininho aqui Tá vendo o pino aqui? Aqui, ó Pino aqui, ó Tem que apertar com o videogame ligado, mano E esse caralho Ele está soltando, mano Mas vem comigo Já deixa seu comentário aí, mano Já vem comigo, Prost de Gafanhoto O Victor acabou de entrar na live Nossa, mano Dá um soquinho aqui, ó De malandro, ó Ó Tô aqui, ó É, eu tô ligado Ó, vixi, mano Aqui é um dos consumos, filho Tá pensando o que, mano? Tá pensando que eu só sei jogar Sonic, mano? Na verdade, só Sonic Mas É o que tem pra hoje Mano Eu não gosto dessa parte Ah, eu não vou arriscar lá, não Não vou Tô gravando gameplay, filho Tô jogando na raça Olha lá Aqui é foda, mano Agora eu não sei se tem bicho que voa dali Ah, não tem, não Pega bastante dinheiro Ah, colecionador Você tem que saber Você tem que manjar Você tem que dar um caralhas no comentário Olha lá Ô, viado Corre, peixe Corre Nos consuma Tá pensando o que? Uh Ó Eu nem sei se esse Esse tiro do anel aqui acaba Acaba, gente Dá um caralhas aí, ó Acabou de entrar na live aí O Alexandre dos Santos O Vitor O Júlio E o Mestre dos Games É, eu sou fraquinho mesmo Esse aqui eu não manjo, não Olha, mas é um caralhas mesmo Vem comigo, Prostigafanhoto Ó Que não vai mais não, beijo E aqui os poderes As suas habilidades não são mais especiais, né Mano, quem nunca odiou tela d'água, né Mano, eu vou lá Caçar problema com aquele peixe Deixa aquele peixe lá Tá fazendo nada pra mim Deixa o coitado lá Mano, eu vou falar pra vocês, cara Eu quando eu jogava esse jogo Eu não passava dessa tela aqui Mas mandar um abraço pro Lelão aí Pro pessoal aí da Angela aí O Birula, cabeleireiros Né, que O Fê Todo mundo É, a galera a gente jogou mais na casa da Angela Esse jogo aqui Olha lá Primeiro o bicho gospe Depois aquele negócio É o bagulho que Que a gente fica tremendo Igual uma Prost Devagar, mano Não precisa perder vida Bom Pra quem tá assistindo aí A gente vai jogar o Alex Kid 3 Ué, não era assim que matava? Eu nem sei se mata Já perdi uma vida, mano Eu odeio esse jogo por causa disso, mano Vem comigo, Prost Agora não dá Não vai Espera de novo Sai correndo igual uma Prost Isso Quase tomo dano Vai, Prost Vai, Peixe Vai Vem comigo Não é aqui que entra, não Sei lá o que tá acontecendo Vem comigo Ah, mano O Fantasminha, mano Mas é o caralhas de fantasma Mas é o caralhas Quem que morre ali, mano Puta merda Só sabe jogar Sonic Mesmo, mano Vem comigo Lembrando que a gente vai jogar aqui O primeiro Alex Kid Só um pedacinho Olha lá Agora o caralhas não entra ali Não sei nem se é pra ele entrar ali, ó E o bicho ali atacando, né Não sei se tem coisa pra estourar aqui Não sei como é que funciona o fluxo aqui Ó, pegou o negocinho Eu acho que agora não vai ter mais bicho não, né Não sei se tem que matar o maluco aqui Pronto, matou E agora? Não sei se tem que matar o outro Dá um caralhas aí, ó Mata o povo e entra na casa Valeu, baixinho Ó, ó, ó Não, se eu ficar aqui eu não morro Mano, olha que bagulho simples, cara E agora? Por que que não entra na casa? Ah, acho que tem que bater aqui, ó Mas é um caralhas mesmo Entra de frente E agora? Nos consuma Vamos aí, ó Quebra os dois blocos Pega o bolinho de arroz Beleza, Carlos Henrique Carlos Henrique dando as dicas aí, ó Um 400 aí, ó Vamos lá, pegar o bolinho de arroz, mano Eu espero que esse bolinho de arroz aí me consuma, mano Vamos lá Ó Quem obrigar? Não, vou pegar isso aqui, mano Porra, mano Mano, vou gastar dinheiro, cara Eu vou morrer daqui a pouco, mano Desconsuma A Carola Oliveira acabou de entrar na live on do colecionador aí, ó Mais uma Prost feliz Dá pra colocar Só apertando start do cartucho com o videogame ligado Que que o bolinho de arroz faz, Carlos Henrique? A Prost sumiu da live Fala aí, baixinho Vamos lá Ó, aqui pula Mano Nos calçamos Ó É, saudade Quando eu jogava na casa da Ângela Ah, mano Mas acho que era aqui que morria mesmo Nos consuma Vem comigo Porque é no Pokémon Vem no Shock and Ball Ó Vamos lá, hein Papel, pedra, tesoura O que que vocês querem? Vou colocar a pedra Um, dois, três Um, dois, três Eu sou o moleque que cabulava a aula ali, mano Ó, mano Bate na minha cara e me chama de Pokémon Stadium, véi Vamos lá, ó Nos consuma Mano Mano Fica bem registrado aqui, mano Eu odeio tela d'água, né Galera que tá entrando na live agora A gente vai jogar Alex Kidd 1, 2 e 3 A versão 2 E agora, mano? Que que é esse bagulho aí, mano? Eu tenho até medo de pegar os negócios ali, mano Ó lá Ó o povo Mas é um caralhas esse povo aí Não, a trilha sonora de Alex Kidd, cara É uma coisa absurda, né É fantástico, né Vai Passa correndo Vai, vai, vai Tá aí um dos jogos que eu ia falar pra você, mano É a cara do Master System, mano Tentou ser herói no Mega Drive e não conseguiu Mas, cara, o Alex Kidd 3, mano Do Master, que eu vou mostrar daqui a pouco Esse é mais nervoso, mano Vamos devagarzinho Porque tela d'água Não adianta, mano Não adianta passar correndo Pra quê? Passar correndo? Vai dar uma de proxa do Novo Mundo Vamos lá Pega bichinho Vou dar um salve pro Valina Olha, caralho Não dá pra pegar bichinho Cadê? Tem 10 proxa Tem alguém aí do grupo de WhatsApp do colecionador? Cadê o Léo? Ó Olha lá Mano, eu odeio esse peixe, mano Por que que esse peixe tá no cartucho, mano? Tem um baixinho ali embaixo Vou dar um soco na cara dele Olha lá Fico olhando Quer ver? Tem que matar ele Ah, não Uh! Mano, já tô salvando já, caralho Me consuma, mano Vixe No meio do mato, mano Olha o viado Olha o viado Vamos Volta Ó Vai Eu vou pegar Sou gamer Sou Sou Fico de burro mesmo Vai, fi Olha Ah, eu não acredito num bagulho desse, não O jogo Ah O jogo te induz a ficar aqui mesmo Tá certo isso, baixinho? Vai Subiu Uh Vai, subiu Mano Tem que jogar na santa calma de misericórdia Ô, viado Eu pulei, mano Eu juro pra você que eu pulei Eu acho que não tem pulo ali em cima Bom, galerinha Encerramos aí o primeiro Alex Kid Agora nós vamos jogar o Alex Kid 2 Esse é de 86 E agora vamos conhecer a versão hackeada aí Desse jogo que é fantástico, né E, só lembrando Esse vídeo tem como oferecimento A lojinha retro gamer do Anderson Jogos, consoles e acessórios você encontra aqui Os links estão na descrição E agora desligamos e ligamos o nosso Everdrive Vamos lá mais uma vez aqui Nos consuma Agora, mano Agora o bicho pega Será que eu consigo soltar a vinheta? Eu acho que vai travar Vinheta oficial do canal Vem comigo, Prunst Ao vivo é assim mesmo Ó, fiquem com vocês Mais um vídeo exclusivo da série A cara A série A casta O colecionador É terra É terra Ó, bicho, tela errada Ao vivo é assim mesmo Ao vivo é assim mesmo Vamos lá Pasta Master System Tem a galera que se interessar aí O que é meu Miracle World 2, mano Nos consuma, mano, já dá um likezinho pela Vinheta, aqui eu não escutei o som, mas Uma ROM de 500 Megas aí, Alex Kid Miracle World 2, cara Mano, eu posso sentir isso Mano, nos consuma Galerinha Que estiver interessada nas ROMs do colecionador Tanto o cartão Ou o cartucho Everdrive Nos consuma aí, ó Os links estão na descrição, meu endereço Meu novo telefone Alex Kid 2 O SEGA Beat Olha, o boneco é maior, já deram uma repaginada Aqui Manda um abraço pro Velberan O Velberan, ele gravou o vídeo desse Alex Kid 2 Cara, mas Como eu fiquei frustrado quando eu vi o Velberan Gravando esse vídeo, porque esse aqui eu ia trazer Pra série do Hackers do colecionador na época E o vídeo já tava quase Terminado de editado E o Velberan pegou e soltou o vídeo, mano Aí eu falei Caramba, mano Eu tenho que terminar o negócio rápido Aí a gente foi na época que o Que o meu computador deu pau E eu perdi tudo, cara Aí que eu fiquei frustrado, meu Eu falei Caramba, mano Bom, lembrando que esse... Agora eu não sei se... Ó Vou dar um start, mano Esse start é no cartucho, cara Não se consuma, mano Ah colecionador, você é mó nuve Você não sabe jogar Não, eu não sei jogar mesmo não, mano Eu tô aqui só pra gravar vídeo Ah colecionador, mas você grava gameplay assim, mano Gravo, mano Não pode Tem que gravar no cheat Na maldade No cartucho No save Apelando, mano Olha o tanto de dinheiro que tem ali, mano Eu não vou arriscar uma vida Numa live ao vivo, mano Não se consuma, mano Ó Dá pra quebrar esse bloquinho Ó, esse bloquinho dá pra quebrar Fila da mãe Fila da mãe Fila da mãe Fila da mãe Sai 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 Nos consuma Tá pensando o que? Tá pensando o que, mano? Tá dentro de mim, cara Cara, mano Eu sou Aqui, ó Ó Ó, mano Eu sou o Rai Azul, cara Mano Você é louco, cara Mano Vamos pro shopping Carapicuiba aqui agora Mano Ô, mano Você é louco, cara Mano Vamos ver Vamos pro shopping primeiro Vamos Não sei nem o que tá acontecendo aqui Uma motinha Ô, essa tela é de motinha, mano Porra Motinha não dá pra andar de motinha Mas Dá pra pelo menos pegar um anelzinho aqui Ficar malandro aqui Ficar igual É Prust É Prust Mano Mas que speedroom louco, mano Bom Galerinha que tá entrando na live agora Transmissão ao vivo no Facebook Gravado e postado no YouTube Cara Eu posso sentir isso Jogando AlexKid 1, 2 e 3 Né? O 3 que é uma versão mais exclusiva Ninguém gravou ainda E Ó lá Deixa eu até pular aqui Porque esse caralhas aqui Eu sinto que E nessa versão do 2 O controle tá trocado O botão C Ele pula Eu acho que é até melhor O controle Não vou nem bater nessa caixinha aí, mano Ai caralhas Eu tô com caralhas aqui Pra que comprar o negócio E deixar guardado, né? Vamos lá Lembra Já vou avisar logo Que se eu apertar o start Desse cartucho E travar Eu começo o jogo de novo Ó Quero nem saber Fico Desconsumo Ó Ô viado Não é pra pular pra frente não Baginho Mano Esse AlexKid Ele tem um engine Que ou você pula Ou você se joga Igual a Prost Tá ligado? E qualquer pulinho seu Vixe, mano O que que é o bagulho Bung nervoso aqui? Ó lá Uuuuh Fusca a suma Ó lá Eu baixei Ó, agachei Ah, mano Eu agachei, mano Perdi minha primeira vida Vida de bacila ali, mano Eu não aceito perder essa vida, mano Eu não aceito, mano Só de carapicuíba, cara Me respeita Ó lá Perdi o negócio Por causa do negócio Dá pra pular na árvore? Não dá pra pular na árvore Tá aí só de enfeite Não, mas eu tenho outro Pera aí Apertou o start no cartucho Uuuuh Nos consuma Galerinha que tá entrando Na live on do colecionador É... O objetivo é Jogar aí AlexKid 1, 2 e 3 O primeiro AlexKid já foi jogado O viado Ah, é assim, né? Uuuuh Jogar AlexKid 1, 2 e 3 E o primeiro AlexKid já foi jogado Agora estamos no AlexKid 2 Versão hackeada, né? Aqui já não dá pra me bater Senão eu vou arregaçar o bicho ali Mano, que pulo é esse aí, cara? O viado Ó Ó Na sua cara, filho E outro, AlexKid, mano É um jogo, mano Que você tem que jogar na moralzinha Não pode sair desesperado Ah, eu não sei jogar Cara, eu também não sei jogar, mano É... Eu tô indo aqui do jeito que eu sei Do jeito que eu sei É o jeito que vai Até onde for É só sucesso AlexKid 1, 2, 3 Olha, mano Estourei um bicho que voa ali, ó Ó Uuuuh Nos consoma, mano Que, mano Tá dentro de mim, cara, mano Ô, mano Esse vídeo tem como oferecimento A lojinha do Anderson Jogos, consoles e acessórios Você encontra aqui Os links estão na descrição Mano Vem comigo, Prestigafanhoto Vem comigo Vamos lá Shopping Carapicuíba Vem comigo Uuuuh Porra, mano Ô, mano Que que esse Azinho faz, mano Caralho Ninguém fala comigo, mano Dá um caralhas na live aí, ô Ozeias Ozeias Cleber Carlos Henrique Ozeias Ozeias Ó, você aperta Vixe Pra bater, ó Bati a nave Agora eu vou apertar Start Ó, calma Tem um negócio aqui, ó Peguei e não sei pra que que serve O que é isso aí O que é isso aí, gente Já acabou Já acabou Já acabou, já? Já acabou, já? Eu nem sei o que aconteceu, mano Caralhas de power up Tem um foguinho ali que nos consuma Não adianta sair correndo Ah, colecionador Vai logo aí, mano Não tem essa de vai logo aí Tem que admirar o cenário Ó Admirar o cenário Pegar o dinheiro Pra você comprar os power up Pra você virar a prancha De novo o mundo, né, cara? Olha lá Já não deu Ô, piado Mano Eu pulei pra morte, mano Luz consuma Olha lá Olha Uh, mano Aqui Ô, viado É start aqui Ô, viado Eu tô apertando start no mega, mano Calma Uh, na sua cara, fi Pule a tchaca Uh, peguei um sacão de dinheiro, mano Luz consuma E agora, não sei se Esse bicho tá morto, né? Eu não vou relar nele, mas Tá meio estranho ele, né? Ó o caralho Ô, viado Não vai morrer sozinho ele não Pelo amor de Deus Aqui tá bloqueado o fluxo Ó Ah, mano, mas Mano, não tô precisando de tanto dinheiro assim, né? Vambora, pê Sai do problema Vem comigo, Prusty Gapanhoto Vem comigo Anderson Israel Acabou de entrar na live aí Ó, o Igor É, magnata dos baus Baus e moeda do jogo É, é caralho esse Mano, olha o tamanho do castelo, mano Isso aqui é maior que o shopping de Carapicuiva Vem comigo, Prusty Tá tudo entramado o fio aqui, ó Mano, vou dar um pipoca aqui no Master Ó lá Mas eu odeio Ter que dar esses punhinhos Preciso aqui Agora Ó, vou arriscar Porque eu tenho que Não tem como arriscar aqui Agora eu não sei Se dá pra ir por aqui Ou se dá pra ir por ali, mano Aqui esse cara deixou você bem no No fluxo aqui, ó Ali até dava, né? Deixa lá, né? Já aqui, ó Vamos devagarzinho Ó, avaste aqui no computador Atrapalhando a live aqui, mano Cê é doido, cara Vem, vem Vem comigo, Prusty Vem, vem Vem Isso, mano Isso Ataque E aqui, mano? Ah Tá de brincadeira comigo, né? Ah Não tô acreditando Na palhaçada dessa, não É isso aqui, mano? Ô, viado Que que é isso aqui, mano? Bateu no peixinho Virou a Prusty Ó, cê viu? Mano, cheguei no rei, mano Uh Agora vamos trocar ideia Com o parça Suavão Game Screw É Tem um ninja Ha, 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 ha Castelo do Grayskull É Obrigado por matar Os monstros do castelo Eu sou o rei do trovão E Cê chegou aqui As forças do mal Tão dominando o barraco E fica ligeiro Que o fluxo tá grande É É É top A montanha Miracle É Só Eu preciso de ajuda Cê vai me ajudar? Mais ou menos isso Que tá escrito ali, mano Vem comigo Uh Passamos mais uma tela, mano A versão hackeada É linda, cara, mano Eu cheguei mais longe Que na versão original, mano Ó Ai, meu Eu queria, mano Ai, aqui, ó Vai, vai, mega Me consuma, mano Vai Ai, apertou Puta, mano Eu tô odiando Esse start aqui Porque tem o start No Master 6 Que eu precisava Ser lá no videogame Ó Bom Galerinha Que estiver interessada No cartão SD Do colecionador Com todas as rons Separadas, mano Meus links Endereço Tudo na descrição E também temos Everdrive à venda Aí Sem mais delongas Vamos mandar um abraço Pra minha tia Célia Aí, ó Ô, tia A tia tá todo dia Aqui agora Nas lives do colecionador Ó lá Ó a pruxa Vindo aqui de baixo Aqui, ó Eu não sei se dá pra subir Ai, pior que dá Só pegar um impulso Aqui, legal Subiu Uh Só pegar aqui, ó É, porque eu quero fazer O mais difícil, né Porque dá pra fazer O mais fácil Ô, caralho Essa piranha Olha lá Ai, não era pra matar o bicho Matei Não tem, não deu nada Olha o anelzinho Acabado Ah, não Por isso que tinha acabado Oxi, já ia no caprosto Aqui Vem comigo Tia Célia Entrou na live Aí, beijo, tia Ô, viado Que pode cair em cima De ele aqui, ó Ó Pô, mas é legalzinha Essa versão, né, mano E não é difícil, né Pelo menos Não tá sendo difícil Até agora, né Nem eu tô fazendo O caminho mais Prush que tinha, mano Vem comigo Ah, eu não acredito que Que esse negócio Meu aqui Ele quebra o vermelho Ah, não Quebra não Só alguns Só, né Só os glitches De lá pra cá Não quebrou Então esse aqui Tem que quebrar Mano, vou ter dinheiro pra caramba Vou comprar as duas vidas Aqui, mano E agora Por cima não dá Calma aí Vamos estudar o local aqui Por cima não dá Vamos jogar igual a prush Do novo mundo Agilidade Calma, mano Aqui Ó lá Ó lá Ó lá Ó a agilidade aí, ó Peguei um, mano Peguei um esquizinho Mano Meus que o suma, mano Passei mais uma tela De uma versão hack Que eu não conhecia, mano Uh, eita Ah, mano Deu nem tempo pra eu brisar com o carrinho aqui, mano Vamos de novo Vamos de novo Galera que tá entrando na live E não tá sabendo de nada Não sabe nem o que tá acontecendo Entrou aqui Não conheceu meu vídeo aqui agora A gente tá fazendo live Transmissão ao vivo De Alex Kid 1, 2 e 3 Pra Mega Drive Versão 2 e 3 Versão hackeada, né Vamos ver se alguma aqui Não quebra Não quebra Uh Passou batida aqui, mano Mano, eu odeio esse sapo, mano Mano, olha o soco na boca do peixe Ó, coitado do peixe Bom, eu vou por baixo, né Eu não vou, não vou Ficar riscando, não Transmissão ao vivo Nos consuma Vou dar uma moedinha aqui Ó lá, ó lá, ó lá Ó lá Zoião mesmo Pegou dinheiro Quase morreu Vem peixe, vem Na boca Vem comigo Vamos por baixo Que o caminho é mais fácil Vem aqui Vai dar um soco, né Ó Quero ver quem que é o cara Que pega tudo mesmo, mano Agora eu não sei se dá Ó, acho que dará pra correr ali, mano Ó Ai, 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 não, não, não Vai, fi Vai Nos consoma Tá pensando o que? Ó, o Cesar acabou de entrar na live, mano Esse vídeo tem como um oferecimento A lojinha retro gamer do Anderson Jogos, consoles, consoles e acessórios Você encontra aqui Links na descrição Mano Esse vídeo é mais um vídeo, mano Da série Hackers do O Colecionador A cara A série Hackers do O Colecionador É terra É terra Vem comigo Presta e Gafanhoto Vem comigo Mano Vixi Aqui vai ser foda, hein Mano Não pode bater a nave, mano Não Detalhe Eu acho que eu vou morrer aqui, mano A live vai acabar aqui, mano Puta merda O bagulho é hardcore aqui, mano Vem Ah, mano De novo, véi, mano Acabou? Ah, galerinha Agora, né Jogamos Alex Kid 2 E vamos agora finalizar a live com Alex Kid 3, né Não sei se eu vou bem, se eu vou mal Mas tá aí Vamos apresentar um jogo que é sensacional Cara, só pra vocês terem uma ideia Eu vou apresentar pra vocês Galera que se interessar aí no cartão SD do colecionador Com todas as ROMs, né Tudo organizadinho Tanto de Mega como 32X Sega CD Bios, né E Master System Primeiro eu vou só conferir aqui O Alex Kid Miracle World A ROM, ela tem 128 MBs Então, já fica calmo por aí Agora, vamos lá na ROM Hack Temos hacks e hacks de acessórios Deu um trabalho pra fazer isso Alex Kid Miracle World 2 A ROM já tem 512 MBs Perdão, MBs não Kbytes E, ou seja Já são 3, quase 4 vezes mais Que a ROM número 1, né Alex Kid 1 Cara, aí me chegam os caras E me põem uma ROM de Alex Kid Miracle World 3 Cara, a ROM, ela tem 1 MB Dá um liga 1024 Cara, só pra você ter uma ideia do que eu tô falando Eu vou colocar na biblioteca oficial Só pra você entender, mano O bagulho do jogo é tão bem feito Não existe nenhum jogo De 1 MB Pra Master System Na biblioteca oficial 512, 128 256 32 64 Mano, mas aí os caras Vai lá e me, mano Os caras querem me tirar leite de pedra, mano Os caras é zica mesmo Uma ROM de Master System Com 1 MB, cara Nos consuma Cara, e só lembrando Ele começa Ele continua Depois do Miracle World 2, cara E é isso que é o legal Isso que é o... Os caras, tipo Tá dando uma sequência no hack, né Os caras não começou a fazer por acaso Ah, eu vou fazer porque eu gosto E eu vou pegar e montar, né Então fica a dica aí De Alex Kid Miracle World 3 A ROM tá na descrição Aqui no YouTube Então Eu posso sentir isso Né Já começa falando aqui dos monstros, né É... Do segundo evento, né E tudo mais É a montanha internal ali Vem comigo, Prost Gafanhoto Vem comigo, mano Alex Kid Miracle World 3 Do Master System, mano É mais um vídeo exclusivo Da série Hackers Do U Colecionador Feito em 2016 Detalhe Essa é a demo número 4, né E outra Eu não achei a demo 1, 2 e 3 Mas eu tô atrás na captura E se a galera tiver a demo aí Manda pra mim A 1, a 2, a 3 Não sei se saiu a 5, 6 Os demais Mas se sair Eu vou trazer no meu canal aí Então Vem comigo, Prost Gafanhoto Vem comigo Mano Olha o gráfico O gráfico Eu acho que já senti uma diferença Né Tanto do Alex Kid Ele já é um pouquinho maior aqui É... O gráfico As cores estão mais vivas É... O detalhezinho Rico em detalhes O jogo A musiquinha Continua a mesma Acho que tá padrão mesmo Não precisa mudar não Que já tá ótimo Aqui já pula e bate com o C E no 2 pula com o C e bate com o B Aí já dá aquela confusão, né Olha o viado Olha o viado Uh Cara, o que eu joguei Olha o viado Perdi o dinheiro Pega lá em cima Pega Pega o anelzinho Pega Me consome Vem comigo Pode ver que já tá do outro lado do mapa ali Eu não sei se o mapa é continuação da onde a gente tava Do 2, né Mas eu acredito que deva ser alguma coisinha bem legal assim Bom Pegou aqui, matou o bichinho Alex Kid tem que jogar na calma, mano Não é speed room, mano Não sai correndo não Porque Não vai nas ideias das Prusts não Que Porque se não Se você acaba todinho Não sai nada Mata os 2 bichinho aqui com calma Sem pressa Dá pra voltar Aqui eu tenho quase certeza que é um bicho daquele lá, mano Então por eu ter quase certeza em não ter jogado Então vem comigo Velberã Essa é pra você, hein Alex Kid Miracle World 3 Uh Essa eu quero ver review lá no seu canal, hein, mano Olha lá, mano Pior que tipo, parece que Parece que eu vou morrer antes mesmo de eu morrer, mano Uh Aí vem aqui um esqueminha, aqui uma chavinha E abre aqui Pega mais dinheiro Você quase se mata pra pegar um lixinho ali de dinheirinho, mano É brincadeira mesmo Ô, viado Não saiu ali não, ó Ó, perdi um monte de dinheiro ali, ó Luz que consuma Olha que caralho Olha o bicho que coisa aqui Bicho que mata ali Uh Vem comigo Vem comigo Vem comigo É a live on do colecionador É a Lex Kid Miracle World 3, mano Que a versão do Master é melhor que a versão do Nintendinho, né Vocês concordam comigo agora, né Pelo amor de Deus, né Não mata eu de vergonha, não Agora eu não sei o que eu tenho que fazer Uh Uh Ó Ai, caralhas Cai não Ó Uh Cadê o Carlos Henrique que tá na live aí, ó O Eli acabou de entrar O Bino acabou de entrar Mano, já vai dando seu caralhas aí, mano Ih, caralho Acho que eu fiz o caminho mais difícil que tinha pra fazer Eu agi na emoção Uh Agora tem bicho ali Ó Tem coisa ali embaixo Tem pedrinha aqui Ó Uh Vou mudar o caminho ali Eu tenho que ver a minha rota de fuga Antes de eu estourar aquilo ali Uh Ganhou a vida Mano, aqui, cara Tá dentro de mim, cara Me consuma, mano Vem comigo Presti Gafanhoto Vem comigo Uh Ó Ó E aqui parece que tem um caminho, hein Ó Ah Não dá pra abrir Uh Uh Ai, caralho Olha que escorpião maldito Uh Ah, mano Eu fiz loucura ali agora, mano Eu fiz loucura, mano Me perdoa, gente Me perdoa Tá vendo Por que que o escorpião Ele não ia mais pra lá Já tem um velhinho do dojo ali Casa tá fechada Bom, o cenário é muito bonito, cara Já vem aqui umas escritas Príncipe Alex, ó Mano Me consuma Oraco Alice Quindão Não sei o que Miracle World Foram invadidos pelo fluxo Aí o planeta Holi Doom É É um perdido, né É um lugar infernal, né, mano Então Você pode ser banido pelas trevas E o mal sobreviverá Salve a todos Salve a todos nós Tá escrito ali É Caralhas, mano Colecionador também é cultura This is my people, mano Vem comigo, Frost Bom, finalizamos aí a primeira tela Mano, eu não finalizei a primeira tela Da versão original, cara Ó O design O gráfico Já Da tela Do cenário da água Já é legal Rapaz Ficaria tão sensacional Se esse Alex Kidd Quando ele nadasse Ele não boiasse pra cima, mano Mas assim Boiando pra cima É a realidade, né Aqui não passa Se encostar aqui morre Não morre, não E o medo, mano De você perder uma vida, mano É um joguinho apelão pra caramba, né, mano Fala a verdade E aí Estoura o negócio Porque correr não dá, né Eu vou ter que arriscar, mano Eu vou ter que arriscar, mano Uh Arrisquei e dei sorte Né Não é sempre que isso acontece, né É a prece De nada Vem comigo Pequeno gafanhoto Vem comigo, gente Compartilha a live aí Eu só tô vendo 10 pessoas Vem comigo Calma que o canal do colecionador Tomou strike O strike vai passar E depois que passar, mano Vai ser a obra linda, mano Vai ser live direto aí Mostrando vários hackers Do colecionador, mano Mano, não se consuma, mano Vem comigo, mano Vamos lá embaixo Vamos estourando tudo devagarzinho Vamos dar um rolê Vamos admirar o cenário Vamos aproveitar É Alex Kidd 3 Do Mega Drive Perdão, do Master System Olha lá Bicho que nada ali, ó Uh Vem comigo Ah, esse aí não gosta? Ah, ele gosta Bom dia Quase que eu morri ali agora Ai, caralho Aqui é a passagem Tem que esperar ele ali Estourou Isso Ficou em Valprost Isso Vem Vem comigo, gafanhoto Vem comigo Se pegar Ai Ah, mano Pegou ali, mano Vocês acreditam Numa aberração dessa aí, mano? Esse cara é foda Esse cara podia fazer o negócio Pra não pegar, né, mano? Mas os cara Ah, mano Oh Eu não posso morrer aqui, mano Perdi duas vidas nesse sapo, mano Ah, mano Três vidas aqui, cara Vamos de novo Assim como foi pro... Oh Então continua aqui Mano Deus consuma Vem comigo, cara, mano Vem comigo, mano Eu sou um Pokémon balão, cara Vem comigo, mano Vixe Agora eu vou boiar, mano Eu vou nadar lindo aqui, mano Aqui é Michael Phelps, mano Agora já era, mano Vem comigo, Prust Vixe Mano, no soquinho Deu game over Voltou da mesma tela Mano Isso é um hack de qualidade, mano Nossa, mano Esse cara quer caprichar mesmo, mano Eu pensei que eu ia ficar triste Até esqueci o negocinho ali, ó Arrisquei E agora... Oh, peguei um grandão agora Mano Tá dentro de mim, cara Mano Ó Cobra linda, cara Vem comigo, Prust Gafanhoto Dá um caralhas nesse nossa cara aí, mano Que eu quero ver, mano O Igor tá comentando ali Deixa eu ver aqui Ó o outro Tem um bug ali, ó Bug do cachorro quente ali, mano Vem comigo, ó lá Eu não vou morrer, né Ah, não Descubri Pensando o que, F Vem comigo Galera, o som tá bom aí O som tá alto Tá baixo Tá mais ou menos Eu nem sei Nem perguntei Também ninguém reclamou O Marcos O Marcos Cabeça Acabou de entrar Deu continue Massa, mano Foi excelente, Igor Essa daí eu não esperava Eu pensei que eu ia ter que começar lá De novo, lá Mas, é Minhas habilidades são incontestáveis, né Ó lá Agora, fi Agora, mano Mano, tem que ser muito trouxa Pra morrer duas vezes No mesmo lugar, né Fala aí, fala aí Não, não Fala aí, fala aí Tem que ser muito trouxa, mano Tem que ser muito otário Pra morrer Ô, viado Ô, viado Ai, viado Mas é um caralhas De ser humano Com roupa de sapo Com coisa aqui Uh Passa aí, mano Tá vendo, mano Não precisou nem É que eu quis Pra gastar esforço, mano Queria mostrar pra vocês Que tinha continuo, mano É, tá dentro de mim, velho Muitos não podem entender isso Mas agora eu vou buscar O fluxo lá embaixo, mano Vamos dar um soco Na cara desse peixe, vai Fica quieto Aí, ô baixinho Tá atrasando minha live E agora, gente? E agora? Ó Mano, tô sentindo Que aquele peixe ali Tem uma asa, mano E aí, mano? Tá coberto Pega Não pega Bate e corre Uh, deu uma vida Mano, nos consuma Tá pensando o que, mano? Essa vida tem como oferecimento A lojinha retro gamer do Anderson Jogos, consoles e acessórios Você encontra aqui Os links estão na descrição O peixe que nada Tá ali em cima, mano Só tem um comando De zigue-zague Ah, mano Caralhas Vem comigo Prost gafanhoto Mano, onde os caras Guardam a vida? Vixe Uh, mano Aqui, mano Aqui nós perde Mas dá, mano Quer dizer Ou dá e perde, mano Mas faz troca-troca Com essa vida aí, mano Vem comigo Prost gafanhoto Vem comigo É a LexKid3 Do Master System A versão que é melhor Que a versão do Nintendinho Nos consuma Aqui eu acho que é uma porta Opa Tá no fluxo aqui O peixinho Na sua boca, mano Isso, mano Isso Vai estragar a live de outro lá, mano Deixa eu ver aqui Ó Mandou um abraço aí Pro Pro Pedrux Do clube 16-bit Tamo junto, Pedrux Mandar um abraço Pro rei do Mega Drive Também Ô rei Grava a live Desse AlexKid Aqui que eu quero ver, mano Tu jogar com ele, mano E agora, gente Chegou Mano, essa aqui As partes Que chega Me incomoda Ô caralhas Por que Por que Que me incomoda Porque É Eu não sei Vai que aparece aquele bicho Do caralhas Que persegue a gente Então deixa eu Já até abrir o caminho Já não dá pra abrir o caminho Já vi Já fiquei triste E agora Bate e corre Igual a Prost E aí Bate e corre Igual a Prost 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 Pra tentar fazer O negócio acontecer No fluxo Da melhor maneira possível E acabou Que não Aconteceu foi nada Toma aí Na cara do peixe Fiquei muito triste Ali agora Eu não queria ter perdido Essa vida Apesar que Estamos Uma porcentagem Boa de vida Até onde já chegamos Bom Tá aqui Eu acho que tem Um esqueminha aqui Ah não tem Bateu aqui Abriu lá em cima O peixe que nada Tá vindo Bixe que nada Ô viado É numa dessas aí Ó Que você Você dá o bugzinho E não sobe Ele pega na sua testa Aí ó E agora Gente Pega de novo Uh Mano Tá dentro de mim Vai cara Entra ali Mano Tá dentro de mim Cara Mano Aqui ó Me consuma Cara Vem comigo Proste gafanhoto É Alex Kidd 3 Do Master System Mano Review Máximo Aqui ó De Alex Kidd 1 2 E 3 Do Master Mano Ó Aqui é de Proste mesmo Ah Tem que subir Outro lado Outro lado Ué E não sobe Por aqui Não Ué E não vai subir Não Proste Não sobe Não mano Vai ficar só Na seca Ali esse monte De coisa Ó Ah Também não dá Não dá Por lugar Nenhum Só por baixo Ali Só excitar A gente Ali Os caras Só Falou Mano Não tem Não Nós não Gosto De vocês Não Sai Fora Sai Do meu Jogo Eles falaram Eu escutei Eles falando Isso Nem vou pegar Dinheiro Aqui Olha lá É um sapo Maldito Esse sapo É o sapo Que arranca Minhas vidas Eita porra Mano Cadê o peixe Vai peixe Sai fora Uh Mano Já pensou Esse peixinho Me matar Mano Já pensou Esse peixinho Me matar Mano Você é louco Cara Vem comigo Presti Gafanhoto Vem comigo É o review De Alex Kid Miracle World 3 Do Master System A hack Que tem 1 MB Mano Nos consuma Ó Cenário rosa Que me lembra Tipo Pega 2 Lá Ou pega 2 Aqui Poxa Casa 10 Eu pago 20 Na bola Vem comigo Presti Peguei errado Ó mano Olha mano Chegamos no shopping Carapicuíba Mano Você é louco Cara Vem comigo Presti Gafanhoto Ó Eu tenho 900 Eu posso tentar Uma vida Eu vou tentar Uma vida Ó Lembra Olha o detalhe O cenário Ele é todo Trabalhado Não é mais Uma coisinha Simples Um fundo Branco Então já foi desenhado Comprei Uma vida E só isso Que eu posso comprar E eu queria comprar Esse aqui Pra saber O que que era E não vou comprar Sai da minha live Se você não gostou É o que tem pra isso Eu avisei Esse tem fantasma A áudio do gameplay Tá chiando É mano Ao vivo é assim mesmo Agora tá sem áudio Agora vai Vai chiando mesmo Vai do jeito que tá Galerinha Opa Tudo bate Eu tô precisando De um microfone novo Se alguém quiser fazer Uma doação pro canal Luz consuma mano E de uma webcam nova Que essa daqui Se eu fizer assim Já era Já não sai mais nada A luz tem que tá Bem clara E a sala tá claríssima E a webcam Ela não 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 visura muito Tá vendo A galerinha Se quiser fazer uma doação Pro canal aí Estamos aceitando Rapaz O negócio aqui é legalzinho mano Eu não vou bater ali Porque se não Eu vou cair Eu vou morrer Ó Aqui é armadilha Fih Aqui é honra mano Esse cara tá de carro Pra cima de nós Cara Nessa brincadeira Basta eu morri E aí gente Pega ou não pega E aí Nos consuma Vem comigo Presto gafanhoto Apertou aqui ó E é de outra cor né Vale ressaltar Mano Dá um medo De você apertar o start No cartucho mano O start é no cartucho Eu tenho dois aqui ó Vou mostrar pra vocês aqui mano Start aqui ó Essa miséria aqui No cartucho aqui Imagina você dar um bug violento aí E trava a live No meio da live Como que eu vou ficar mano Aqui eu consigo pegar Olha Quase que eu morri aqui agora E essa casinha aqui Ah não dá pra entrar Mano A estrela é de cabeça pra baixo Mano Olha essa estrela aí Vem Boninho Bom viado Vai não Não é um caralhas mesmo Ó Eita pronga Nos consuma Ah mano Bicho que voa Foi pra matar eu mano Os caras fizeram e fez isso aí Na maldade mano Ainda bem que eu compro uma vida Né mano Ainda que eu compro uma vida Vem comigo Vem comigo Presta Gafanhoto E aí galera O que vocês acham Estoura ou não estoura Pode vir surpresa Uh Mano Queima vida Cara Mano Nos consuma É o Alex Kidd 3 Do Master System Que a versão é melhor Que a versão do Nintendinho Mano Master System O futuro Veio Antes Ó Rapaz Eu acho que tinha um negócio ali mano Como que eu ia pegar aquele negócio ali Eu não sei mano Ah O cenário Ele é bem trabalhado Só a musiquinha Que os caras não adicionam mais trilhas sonoras Né Mas É É Bem legal Mano Chegamos na Prust Cara Mano Meu sonho é ver ele dar um burro na boca dela Assim Ela caindo Assim Se o Bowser não chegou aqui ainda não Eu tô aqui mesmo Ah não é Mario não Então não tem essa referência Vem comigo Presti gafanhoto Vem comigo É Alex Kidd Não é Mario não mano Sei lá Se ali é o meio da tela Vixe Chegou no Ave Maria mano É o cabeça de Shocking Paul Vem comigo mano E ae mano Aqui é Heavy Metal Tá ligado maluco Eu sou do clã O passado é agora ali E meu nome é J.K.Machines Yes Mano É lindo isso Eu falava mano Aí maluco Eu sou Alex Kidd Tá ligado Tô no fluxo aí No meio das pedras Com uma musiquinha top pra caramba É o que tá escrito ali Vem comigo E aí Eu vou colocar Papel Vou arriscar na primeira No papel mano Vem comigo Presti gafanhoto Vem com Uuuuh Mano Tomei um caralhas aqui agora Eu perdi a primeira O colecionador Vai no papel Pedra tesoura Papel pedra tesoura Papel pedra tesoura Vamos na pedra Vamos na pedra Mano Mano Vem comigo Presti gafanhoto Momentos eletrônicos Eita sabugada mano Eita sabugada Então agora Ele vai colocar tesoura Ele vai colocar Mano Eu perdi uma vida mano Nos consuma mano Mano Momentos eletrizantes É papel pedra tesoura É papel pedra tesoura É papel pedra tesoura Alex Kid 3 Do Master System A versão que é melhor Que a versão do Nintendinho Colecionador Agora tá no fluxo Nos consuma Vem comigo Presti gafanhoto Vem comigo É papel pedra tesoura Papel pedra tesoura Papel pedra tesoura Vamos de pedra Vamos ver o que ele vai colocar Mano Só os idiotas Perdem duas vezes Mano O cara colocou De novo papel mano Vamos no papel pedra tesoura Papel pedra tesoura Papel pedra tesoura Vamos na pedra Vamos de novo Vamos arriscar Eu quero ver se a inteligência dele é artificial Mas nos consuma Agora empatou Alex Kid Deu drown Mano Deu drown Papel pedra tesoura Papel pedra tesoura Papel pedra tesoura Papel pedra tesoura Vamos no pé Pedra pedra Mano Isso Isso Eu to sentindo É um caralhas No comentário Se eu ganhar Vai Puta merda Nos consuma Mano Mais uma vida Mano Foi duas vidas Pro barro Vinicius acabou De entrar na live A galera Dá um caralhas É Alex Kid 3 Do colecionador Mano É mais um vídeo Exclusivo da série Hackers Do colecionador É papel pedra tesoura 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 Pra ganhar É papel pedra tesoura É papel pedra tesoura É papel pedra tesoura É papel pedra tesoura Agora é papel Não sei o que vai sair Não sei o que vai sair É papel pedra tesoura É papel pedra tesoura Mano Ele ganhou de novo Cara Mano Esse sim É a prancha Do novo mundo A terceira vida Que eu perdi E eu acredito Que é a última Mano Hashtag vai que dá Mano Dá um caralhas No comentário Mano Vem comigo A zaga abunda Não para Tem mais um Compartilhamento O Igor O Douglas O Vinícius O Orelha Tá todo mundo ali É papel pedra tesoura É papel pedra tesoura É papel pedra tesoura É papel pedra tesoura Agora vamos no papel Quero ver Eu quero Uuuu Nos consuma Tá pensando o que Tá pensando o que Agora vai papel pedra tesoura É 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 papel pedra tesoura Formo de tesoura Agora eu quero ver O que que dá Ó Deu Mano Nos consuma Vem comigo Mano Dá um caralhas Quem tá assistindo online Agora ao vivo Mano Já tem oito pessoas Vem comigo É papel pedra tesoura É papel pedra tesoura É papel pedra tesoura É papel pedra tesoura Vamos lá pedra É papel pedra tesoura É papel pedra tesoura É papel pedra tesoura Vem comigo Tá um a um, gente Vem comigo pra este gafanhoto Vem comigo, coloca sua mão aí também Vem no fogo É pa-pa-pedra-tesouro É pa-pa-pedra-tesouro É pa-pa-pedra-tesouro É pa-pa-pedra-tesouro É pa-pa-pedra-tesouro Vem comigo Uh, deu Drown Game, mano Deu Drown Game, mano Vem de novo, mano Vem comigo, as vagabula não para É o colecionador, tá aumentando Vem comigo É pa-pa-pedra-tesouro É pa-pa-pedra-tesouro É pa-pa-pedra-tesouro É pa-pa-pedra-tesouro É pedra Uh, deu mais um Drown Game aqui, mano Vem comigo, Prost Vem comigo que dá Hashtag vai que dá Hashtag for, mano Me consuma É pa-pa-pedra-tesouro É pa-pa-pedra-tesouro É pa-pa-pedra-tesouro É pa-pa-pedra-tesouro Uh Mano Nos consuma Nos consuma Tá pensando o que, fi? Dois a um na sua cara, fi Ninguém perde três vidas de graça, mano Nos consuma, mano Isso, mano Passamos mais uma tela, mano Esse vídeo tem como oferecimento A lojinha retro gamer do Anderson Jogos, consoles e acessórios Você encontra aqui Os links estão na descrição, cara Mano, que, que, mano Você é louco, cara, mano Mano Eu fiquei até, mano Fiquei até emocionado Ah, cara A série A série A série Hackers do O Colecionador É terra É terra Uuuuh Mais um vídeo exclusivo da série Hackers do O Colecionador, mano Vem comigo, Prunst Ó Passou aqui o cenário E aí, gente, pega ou não pega? Agora já peguei Eu sou a Prunst, mano Vê essa é a Prunst do novo mundo Ó Ó Esse cenário aqui, ó É esse aqui Vou dar um pause aqui Ó Vamos dar um despause Passou aqui, ó Ah, mano Última vida, hein? Última vida, hein? Ó Ó Última vida, caminho alternativo aqui, hein? Vem comigo, Prunst Gafanhoto Vem comigo, vem comigo Heavy Metal Red aí, ó O Wagner e o Eduardo Já acabaram de entrar na live As Prunst não param As Agabunda não param Vamos ver o que nós ganha Vamos arriscar? Vamos arriscar? Uuuuh Ganhamos dinheiro, mano Nos consuma Ó Aqui, mano Aqui é Prunst mesmo É Prunst É Prunst É Prunst É Prunst Vem comigo, filho É no ritmo do gafanhoto É assim, ó E aqui é sem save state, mano Vixi Maria, mano Será que eu chego lá do outro lado? Nem vou arriscar Apesar que se eu arriscar Eu tinha a opção de pegar um item, né? Mas aí é valendo uma vida Eita Prunst Uuuuh Mano, eu sou gamer, mano Tá dentro de mim, cara Vem comigo, mano Olha, mano Bate de frente com o escorpião Ô, viado Desespero Desesperei de um movie aí, ó Eita Sabugada, mano Nos consuma, mano Mano, eu vou chegar mais longe Na LexKid Miracle World 3 Do que no Ruino 2 Uh Ó Vem comigo Vamos arriscar? Uh Mano, ganhamos uma vida, cara Tá dentro de mim, mano Nos consuma, mano Pó com arroz aqui, mano Vem comigo, mano Ai Tá ligado? Tá ligado? Eu sou do clã do fluxo aqui, ó Meu nome é Jack Ex-Machine aí, ó Mano, eu sou Alex Kidd, cara Mano, é papel pedra-tesoura mesmo, mano E a musiquinha top E a musiquinha top Ele falou ali, ó É papel pedra-tesoura É papel pedra-tesoura É papel pedra-tesoura É papel pedra-tesoura É papel É papel pedra-tesoura 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 Vem comigo, preste gafanhoto Vamos de tesoura Uh Deu draw de novo Mano, deu draw de novo A zagabuna não para A zagabuna não paga Mano Vem comigo, mano Alex Kidd Alex Kidd Agora vamos Vamos de papel Vamos de papel Vamos de papel Vamos de papel Vem de papel Uh Vem comigo Presta gafanhoto Vem comigo Tá pensando o que? É papel pedra-tesoura É papel pedra-tesoura É papel pedra-tesoura É papel pedra-tesoura Mano Eu vou de papel Eu vou de papel Eu vou de papel Eu vou de papel Uh Mano Tá dentro de mim, cara Mano Me consuma, mano Ué Eu morri só de eu encostar nele, mano Tá pensando o que, fi, mano Foi mais uma vida pro barro, mano Caralho Já tô quase salvando o jogo, mano Ó Ai Ah Mano É o jogo te dá duas opções, né Que é por cima e por baixo, né Se chover será fatal Um pedaço do inferno Bem aqui onde eu estou Onde o IBGE passou E nunca mais voltou E nunca mais voltou E nunca mais voltou Zona Sul, São Paulo Hospital e Santa Mara No prontuário Ah, mano Onde eu perdi uma vida Eu não podia ter perdido Mano A ganância por dinheiro Faz eu perder uma vida Um colecionar Mano Eu perdi duas vidas Eu não acredito nisso, mano Eu não acredito nisso Mano Sai fora daí, baixinho Sai fora daí Mano Sai fora Sai fora Sai fora Pega ali Pega, pega Isso, mano Vai embora, mano Deixa ali Duas vidas eu perdi, mano Eu dei minha live De graça, mano Ó a tela do 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 Santa caralhas Aqui, mano Tem essa Na versão original Eu não sei Que eu não passei Nem da primeira tela Jogando um, né É Aí você pula aqui E dá aquele caralhas Bem gostoso ali Tem um bicho lá Atrás da casa E aí, como é que fica? Você vai reclamar com quem? Com quem fez o jogo? Aí fala Ô, mano Você colocou um bicho Lá atrás da casa Lá É mancado Vou falar isso? Choro é livre Você tá ligado, né? Bicho que 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 Escorpião Na neve, mano Beleza A hack Tá excelente Tá bem Que é hack Mesmo Ó Ah, mano Eu precisava Lá em cima, mano Ó Ó Ó o bicho aqui, ó Viu? Olha, mano Tem um Bicho lá em cima Isso, mano Vem comigo Vem comigo Apertou start No cartucho, mano Meu É lindo isso, mano O Denis Bonato Acabou de entrar Mais uma Prust Do submundo O Lauro Acabou de entrar O Donizete O Wagner Aguiar Tá todo mundo aí, mano Vem comigo, Prust Vem comigo Nossa, cara Será que eu vou conseguir subir? É lindo isso, velho Vai por baixo, meu filho Desse bicho quieto lá Vai Desse carinha quieto aí Tá só ganhando dinheiro Não tá gastando Acho que eu destruí o dinheiro Foi isso? Vem comigo A live on do colecionador Alex Kidd Eu pensei que ia fazer a live todinha Em meia hora Dez minutos pra cada jogo Mas tá legalzinho, mano É, e esse aqui tá só de enfeite É, Prust Só de raiva Vou pegar o outro Pra não dar viagem Vamos, Fih Vamos Vai, Fih Pulou 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 de novo Pulou Isso, mano Nos consuma Ó Vem comigo, Prust Galerinha Vocês que acompanham O canal do colecionador Tá imperdível, mano Antes mesmo que eu me esqueça Já no próximo vídeo Do colecionador Eu vou tá abrindo O controle Imaginar Pro Pad Contra o do Mega Drive Que é o primeiro controle Com telinha LCD Programável Tá ligado, né, mano Tá imperdível esse vídeo Aí, agora Bliterar você Eu acho que eu perdi Mais um item legal Ali em cima Ah, mas aquele ali Eu tenho que pegar Oxi Por que que eu tenho que pegar Porque eu tenho que comprar a vida, né Aqui não vai dar pra pegar, não Vamos, vamos, vamos Uh, mano Vem comigo, Prust Gafanhoto Alex Kid 3 Do Master System, mano Essa versão é melhor Que a versão de Nintendinho Chegou mais Mano, o maluco Já chegou tacando o F ali, mano O maluco Chegou tacando o F, mano Mano, ó Tacou Mano, o cara Chegou tacando o F ali, mano Mano, eu sou Alex Kid, mano É eu que tenho O papel A pedra E a musiquinha top ali, ó Vem comigo Vem comigo Agora, mano A Zagabunda não para A Zagabunda não para A Zagabunda não para Vamos de pedra Vamos de pedra Uh, deu down, mano Deu Mano, nos consuma, mano Isso quer dizer o que? Que no próximo ele vai de ser Ele vai de Ele vai de tesoura Não, ele vai de papel Não, deixa eu ver Não, ele pode ir de papel Eu vou de tesoura Isso, mano Vamos de tesoura agora Vem comigo, Prust A Zagabunda não para A Zagabunda não para A Zagabunda não para Vamos de tesoura Ó, mano Tá dentro de mim, cara Mano, agora eu vou de tesoura De novo De tesoura De novo Nos consuma O Jonathan O Adriano Aí, ó A Zagabunda não para A Zagabunda não para E eu tomo prejuízo, mano Eita Zagabunda, mano Alex Kid 3 do Master 6 Está a versão que é melhor Que a versão do Nintendinho Vem comigo Ele não colocou papel ainda Ele não colocou papel ainda Vem comigo Vem comigo Vem comigo Caralhas Eu ia colocar pedra Mas eu mudei de última hora Agora se eu colocar pedra Ele coloca papel Se eu colocar pedra Ele coloca papel Se ele colocar pedra Ele coloca papel O papel na pedra Enrola, faz o baseado Agora vai tesoura Mano, tesoura de novo, mano Ele colocou Caramba, eu jurava Que ele ia colocou Mano, vem comigo Presta, gafanhoto Vem comigo Vem comigo Ele vai colocar papel, mano Eu vou colocar pedra Eu vou colocar pedra Para eu não me foder Tesoura Olha, mano Se eu colocasse pedra Eu ganhava, mano Ele não vai repetir O mesmo movimento Quatro vezes, né O mesmo movimento Quatro vezes 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 Ah, mano Agora que eu coloquei Esse caralhas Aí coloca papel, mano Nos consuma, mano Vem comigo Proste, gafanhoto Vem comigo, mano Perdi uma vida Vamos de novo Ainda tem vida De strike ainda É a live on Do colecionador É Master System Ele tem a LexKid 3 A versão hackeada Que é melhor Que a versão De Nintendinho Mano Nos consuma Vamos lá Vem comigo Prost Vem Vem Vai Isso Vou colocar pedra Primeira Pedra Primeira Pedra Primeira Isso Mano Espacatinha de pedra Vem Vem comigo Vem Mano Aqui, cara Nos consuma Nos consuma Tá pensando o que? Tá pensando o que? O Jonathan e o João Alvra O João é prostituto mesmo Esse carinha É baladeiro Ele acompanhou a última live Todinha do colecionador Salvando Bateu tudo Na raça É claro Agora é pedra de novo Caralhas Deu empate Calma Vem comigo Proste, gafanhoto Vem comigo Vem comigo João já deu caralhas Dele aí, ó Vamos de tesoura Vamos de tesoura Vamos de papel Não, vamos de tesoura Uh Tá pensando o que? Mano Me consuma Tá pensando o que? Mano Na sua cara, mano Aqui é o rei do Shock and Poll, mano Aqui é a apanhava dos moleques Na escola no 2 ou 1, fi Tá pensando o que? Isso, mano Já chegamos no castelinho Não sei nem se eu vou salvar, mano Já começou a cair, mano Olha que cenário lindo, cara, mano Que cenário top, mano Mano, olha só, mano Me lembra a turma da Mônica Na terra dos monstros, cara, mano Esse vídeo tem como oferecimento A lojinha Retro Gamer do Anderson Jogos, consoles e acessórios Você encontra aqui Os links estão na descrição Sem mais delongas, vamos lá Alex Kit 3 do Master System A versão que é melhor Que a versão do Nintendinho Que não existe Mas nos consuma, né? Aqui, mano Agora eu tenho dois caminhos Eu vou por aqui Porque eu sou o zoião Vou pegar o negócio aqui, ó Ó, ó Isso, isso Agora eu vou Não, não dá, né? Também, né? Ó, ó O chão tá meio Ó, o chão tá normal É que esse boneco aqui A engenharia desse jogo aqui É É meio complicado E agora? Aqui não pode Só armadilha, né? Vocês não querem que eu volto Correndo igual uma prush, né? Aí você tá atirando mesmo, né? Vamos descer Se houver necessidade Opa, vamos pra frente Vamos voltar Se houver necessidade, não Houve necessidade Vem comigo Agora Acertou de novo Ô, viado Uia, mano O bicho quase matou eu ali, mano Cê é louco, cara Nos consuma, mano Ó, o chão já deu um caralho Isso aí no comentário aí, mano Alex Kid 3 aqui, mano Do Master System, mano Nos consuma, mano Cara Como que eu posso gostar de um jogo Se eu não joguei nem a primeira versão, mano? É brincadeira, né, mano? É É É brin... Ô, caralhas Vem comigo Não, eu achei ele mais fácil que o... Ah, mano, tá de brincadeira Vem comigo Ah, mano, não, pior que dá tipo um bug no controle Olha lá Na verdade eu não ia fazer isso, mas eu fiz, né? Então Deixa eu ver que hora que é agora Ah, mas consuma, tá cedo ainda Tem um negócio ali que não pode pular Eita, preuga Ó, cenário se mexe Caralha, tem isso no Nintendinho também? Funciona assim no Nintendinho? Não sei, né? E aí Ficou nisso mesmo? Uh Tá dentro de mim, cara Vem aqui, vem comigo, mano Vem aqui, ó Puxa, vem comigo Mano, eu nem vi o espinho ali, cara Eu me empolguei, mano Ah, mano Perdi duas vidas, mano Vem Uh Pra frente Nós temos aqui Ai, ai, ai Quase, hein? Foi um pulo no escuro, né? Vai, Head Punch Ó Pulou aqui Ó, os caras Mano, quem foi esse cara, mano? Detalhe, gente Vocês não estão entendendo Ah, mano Pelo amor de Deus Vem comigo Pra eu chegar apanhoto Vem comigo Vem comigo Detalhe desse jogo Isso aqui é uma demo Já tem uma hora Que eu tô na demonstração Quatro aqui E agora Vai reto? Reto não vai Tem que descer O fluxo é descer O jogo é bonito, cara O jogo não é feio Ele tem uma pegada Muito legal Ai, ai Fui zoião Fui zoião Ah, mano Acabou? Eu acho que é vida infinita Hein, gente Ah, mano Já tô com psicológica Abalada É vida infinita Isso aqui, ó Ó Uh 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 Ah, mano Vixe, aqui é meio embaçadinho Mano Como é que tá aqui embaixo Aqui embaixo tá um fluxo melhor Não, detalhe Você só ganha dinheiro no jogo, né? Você não Não gasta nada, né? Mano Não é pra pular em cima Não é pra pular em cima? Bicadeira, hein? Vixe Bom, por ser vida infinita, né? Mano, tá dentro de mim, cara É só Por isso que eu comecei a morrer E tá vendo que o fluxo tá andando aqui Ah, mano O bicho matou Pensei que ele ia atravessar a escada, mano Puta porra, mano Agora foi foda pra eu subir, hein? Mano Mano O cara já chegou atacando o F Assim, mano O cara já chegou atacando o F Mano Você é louco, mano Vem comigo, mano É, mano Mano É Alex Kit 3 Do Master System, mano É a Demo 4, né? Começar com pedra Uh Tava pensando Que Mano, aqui me consuma, cara Vem, vem em mim, mano Vem em mim Ó, o Daniel Junior Já deu um caralho Olha só, tô assistindo na internet Um G Tá lento, mas tá demais Isso, mano Mano, nos consuma, mano O importante é você tá aqui, mano Acompanhando Vamos colocar a pedra de novo Uh Desconsuma Tá pensando o que, fi? Ultimate Attack Ah, mano Ah, mano Ele deu o último ataque ali, mano Não vai embora Uh 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 Mano Nós já tá indo lá pra casa do caralho Eita, brilga, mano Mano, agora eu vou comprar tudo, mano Agora eu vou comprar tudo, mano Ai, que delícia Vem comigo, Prost Vem comigo Que eu nem sei o que eu vou comprar agora, mano Vou comprar tudo, mano Vem comigo, ó Comprei esse aqui Que eu não sei pra que que serve Comprei esse aqui Que eu não faço nem ideia o que que é E ainda comprou um carrinho ainda, mano Vou sair bonito na foto, mano Vem comigo, Prost Ah, mano Não deu nem tempo de eu pular, mano Muito rápido o carrinho 800 pau pro barro aqui, ó Eita, brilga Eu tenho um negocinho aqui Eu tenho uns negocinho Vamos, vamos, vamos gastar Tem um negocinho Ah, não Tem só um aqui, ó Não sei pra que que serve Tô mais pesado Eu acho que se alguém atirar alguma coisa em mim Na verdade eu não bato Eu não consigo bater Ah É um escudo Mas eu gosto desse aqui Esse aqui É um caralho Esse aqui Mano, esse negócio de se apertar Start no cartucho Não dá certo, mano É minha Ah, sei lá o que que se escreveu É impressão minha Ou Imita a Sonya do Do, do, do Do Sonic do Master 1 É, é a Prost, né, mano Cara, é quase que eu caí aqui, mano Ó, piado Na sua cara, filho Vem Uh Ó Ó Ó Ó Ó Vem comigo Pra esse gafanhoto Ó lá Mas não caralhas mesmo Uh Uh Mano, bagulho A nível Super Mario Aqui, né Mano, agora eu pulei errado Mano, eu pulei errado Mas deu certo, mano Tá que nem uma vagabunda Esse Alex Kid aqui, mano É Alex Kid Miracle World 3 Versão hackeada Pra Master System Aí, mano A Ronk tem Ai Ó, uma vida Ah, mano Se joguei no buraco, mano Se liga, Jão Ele só sabe Colecionar Mega Drive Mano, dá licença, mano Caralhas, mano Uma vida Foi pro barro Sozinha, mano Olha Quase foi outra Aqui Uh Ah, o Prust Caiu sozinho Uh Nem matar Ah, mano Eu pulei Eu apertei o putão Não tô louco De não pular ali, mano Os bichinhos caem, mano Tem um design bem legal, mano Esse Laps Kid Mano, eu cheguei ali pra trocar ideia com a Prust, mano Se liga, Jão Tô aqui Isso, mano Nos consuma, mano Parece que eu vou pra dentro do outro castelo Ó, uma tela à noite Eu acho que no original não tem Eu nunca salvei o original Tem tela à noite no Master System No Alex Kijun do Master System Já tô vendo bicho ali Tô vendo coisas aqui, ó É, o foda aqui é o quê? Já tô preocupado em estourar os blocos Ai Cima do escorpião, mano Tanto lugar pra cair, mano Não, é da hora a filosofia do escorpião, tá ligado? A filosofia do escorpião é que certa vez Ô caralhas Tava lá o escorpião querendo atravessar Mano, isso, mano Shopping Carapicuíba Não vou comprar nada Cara, eu vou comprar esse aqui, ó Carlos Henrique não tá mais na live Senão eu comprava essa de 500 ali, ó Com interrogação Mas agora eu vou comprar essa aqui Porque essa aqui eu acho que vai me atrapalhar mais ainda Vamos lá Ah, sim A teoria do escorpião Uma certa vez o escorpião Ele queria atravessar o lago, né Aí só tinha o sapo lá, né Aí o sapo não queria ir Com medo do escorpião picar ele, né Aí o escorpião falou Não, você... Puta merda Onde eu morri, véi? Aí o escorpião falou Não Eita porra Tem uma nuvem, mano Tem um saiadinho aqui, mano Cê é louco, véi? Aí o escorpião falou Não, sapo Você atravessa eu Que eu não vou te picar, não Porque se eu picar você Vai morrer nós dois, né Aí o sapo pegou e pensou Não, então eu vou dar uma carona pra ele, né Vou Vou Eita porra E agora? Tem chão ali? Tem chão aqui? Shhh Tem chão aqui? Tem chão aqui? Aí o sapo foi lá, né Pra atravessar o lago Foi lá O escorpião subiu nas costas do sapo E aí o sapo foi Aí quando chegou lá no meio do lago O escorpião foi lá E picou o sapo, mano Puta merda O sapo morreu, né Envenenado E o escorpião morreu afogado, né E qual que é a moral da história, né É da natureza do escorpião, né Fazer isso aí Então fazer maldade, né Então machucar, né Então certas coisas a gente tem que refletir Por mais que Que seja improvável Impossível Ô caramba Acabei caindo num caralho Aqui Ó, ganhou a vida Por mais que seja improvável Impossível, né É possível O escorpião acabou se matando Matou o sapo Que só queria ajudar Sapeco, mano Colecionador Speed 1 aqui, mano Alex que Puta porra, mano Mano, sou o Rai Azul, cara Me consuma, mano Cê é louco, velho Termina a teoria do escorpião Nos consuma Lactua essa nuvem Estilo Lactua essa nuvem Mano, ó o Igor aí, ó Mais um approach, mano Chegou o senhor tesouro aí, mano Agora nos consuma, mano Mano, agora, mano Choque impou no escuro, mano Vou colocar duas mãos, mano Vou começar com papel Ah, ainda bem que eu não comecei Errei, hein Saiu tesoura Vamos de novo Começar com pedra Ah, mano O cara colocou papel, mano Nos consuma, mano Pulando igual a vagabunda Você viu, Bruno Caralhas Olha, mano Pedra de novo O importante é não perder, mano Já perdi uma Não, e a luzinha dele pisca no escuro, né, mano É interessante isso Caramba Perdi duas, mano Pior que, ó Agora eu já tenho a maldade Ele já começa no papel Perdi duas colocando pedra Agora vem ele falando o clichê Mano, na moral Não dá pra ler O que tá escrito na televisão Mas na placa de captura Eu consigo ler perfeitamente Né Falou que vai tentar ganhar de mim Então vem comigo Colocar a tesoura Mano, eu ia colocar a tesoura Mudou pro papel Em última hora Mano, por que não mudou pra pedra, mano Uh, tá pensando o que, fi? Nos consuma, mano Vem comigo, Prush Vem comigo É a live on do colecionador Vem comigo É a LexKid3 Do Master System Mano, nos consuma, mano Uh, tá pensando o que, fi? Agora eu acho que chegamos no final, mano E tipo assim A ideia do jogo É mostrar O que que ele mostra, né Que ele tá numa jornada E mesmo de dia Mesmo à noite Ele não para Então vale ressaltar isso Ô caralhas Vale ressaltar isso Que os programadores fizeram Que ficou muito show de bola, mano E agora? Tem caminho ali pro outro lado Aqui tem um caminho aqui O caminho é mais foda E agora? Tem chão ali? Não dá pra ver? Tem chão, né? É, aqui os caras usam da maldade, né? Pra... Da percepção pra maldade, né? Ah, mano Onde eu fui morrer, velho? Vem comigo, mano Ah, morri de novo Mano, eu já tô com psicológico abalado Vem Vem, vai Subiu Pulou Opa Vai Pulou Não, é só andar, mano Não precisa nem Mas tem caminho pra cá Tem que ter caminho pra cá Vixi, já pegar meu Meu bisuzinho Tô subindo a torre Eu acho que o final do jogo Tá lá em cima Ou tá naquele outro castelo branco Vem comigo, filho E aí, gente Esquivou os dois, né? Oh Uh! Shhh Trouxei todo mundo, mano Ah, eu acho que eu vou subir de novo Onde já tava É a LexKid 3 do Master System É a versão que é melhor que a versão de Nintendinho E aqui não passa Aqui não passa Aqui não cai Aqui sobe Oh, caralho Onde eu fui morrer, mano? Eu ia precisar desse item, mano Agora vai ser foda Ó Esse cara colocou logo Um bicho que segue ali, ó É pior que não dá pra ver o chão Nem na placa de captura Não dá pra ver o chão O chão é invisível, mano Ó Ó Ó E essa tela no escuro aqui já Ai, caralho Ó Ó Aí foi armadilha, mano Aí foi maldade, mano Aí foi maldade mesmo Ó Ó Aqui foi outra maldade BlackSkid BlackSkid 3 do Master System Vem comigo Acho que tem uma bola ali Que eu quero ver o que que... Caralho Não, pior que travou no soco Será que tem alguma coisinha? Ah, eu peguei um ou nem tem aqui? Um, dois, né? E agora? Hum, pensa, pensa Pensa, pensa Pra cá É de onde eu vim Pra cá Tem que ir Ô, viado Ah, morri de novo, mano Dá licença Psicológica balada Ó, Henrique Beira aí, ó Acabou de entrar na live Um do colecionador Mano Pegou no pezinho, cara Não tem como E agora? Tá porra Ah, mano Eu pensei que o negócio Que você ficava em cima do negócio, mano Vai de novo Mas acho que eu vou por lá, hein, mano Parece que por lá tá mais Ah, foi Tá pensando o que aqui Esqueminha Eita porra, mano Ele joga você já na beirada? Não, a tela tem que ir pra frente Se eu não ficava fazendo zigue-zague Nos negócios ali Não, não vira Subiu Puta, me joguei de cabeça no espinho ali, mano Dá um caralhas no comentário aí Que essa morte aí Foi besta, mano Ó Ó Ó Descostei de novo, mano Vai que dá Agora o caminho já tá feito É AlexKid3 Do Master System Jogando na fase Dentro do castelo E agora? Aquela hora eu morri pisando Agora eu vou morrer com o bicho que voa Ai, caralhas Hum, já tô psicológico abalado Vem comigo Subiu 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 Garrou Subiu Jogou Pisou Correu Subiu Antes dele Dá sobra Pulou Voltou Parou aqui Pula lá embaixo Isso Agora pula lá em cima Agora se joga igual a Prust lá do outro lado Isso, agora vai Mano, sou gamer, cara Tá dentro de mim, cara Eita porra, mano Agora eu fiquei até assustado Ó Vamos ver se dá pra pular aqui É, eu ia estourar, né, mas Mano, quase que eu caí lá embaixo Ah, mano, onde eu morri, véi O chão é invisível Você não vai adivinhar, mano Dá pra adivinhar Dá pra adivinhar que tem uns buracos nervosos ali Olha lá Olha lá Caralho, dá essa volta toda, mano Pra ficar ligeiro, né, mano Ai, caralhas Vou dar essa volta toda Vem comigo Vem É, tá pensando que o jogo é... Mano, mas eu vou falar pra você Tá melhor que o novo Gold of War, cara Tá, isso aí eu posso garantir pra vocês Ó Ô, viado Subiu 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 Não, detalhe Eu usei aquele item E até agora eu não vi o item Ah, mano Posso cair aqui, ó Se não Tá pitindo a situação Olha o jeito que ele entra Ele já para na ponta Ele já para na ponta Olha, mano O que que é foda Subiu, filho Não vai, ó Ah, mano Pulei na pontinha, véi Ó, o Jackson Acabou de entrar na live Seja bem-vindo Subiu Porra, mano Cheguei no mestre, mano Nos consumos O João tá aí O Jackson Mais umas prints do novo mundo Tá perdido nesse caralhas, mano Tá foda, João Você viu Mais um choque em pó Aí do Santa Porras Aí, ó Vou colocar tesoura, mano Acho que é tesoura, hein Mano Eu coloquei papel Sem querer, cara E acabou que deu certo, mano Nos consumos Agora eu vou colocar pedra, mano Não quero nem saber Mano Foi sem querer eu ganhei, mano Mano Tá dentro de mim, cara Mano Me consuma, mano Agora você ganhou de mim Agora você verá meu ultimate ataque Caralho Esse ataque aí é foda mesmo, hein Ah, mas eu já peguei Já Muito rápido Ah, mas Mano Já já peguei o Iguzu, ó Só de bater o olho, filho Ó Ó Venha Tá manjado pra caralho, ó Ó Ó Ó Vem comigo Tá manjado, cara Mano Me consuma, mano Ó Bati o olho duas vezes Já Ih, Thiago Ainda tem tela da floresta Pra chegar no castelo, mano Essa tela à noite Foi foda, mano AlexKid3 Do Master System, mano Ah, obrigado por jogar AlexKid3 Demo 4, mano Ó 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 Salvamos aí A demo A, né A home demo De AlexKid4, né É Faltou mais um pouco, né Pra gente chegar no último castelo Né Eu espero que essa versão Ela chegue Né A ser concluída Eu vou trazer elas É Trazer essa versão novamente Aqui pro canal E Cara Eu gostei bastante Né Eu nem ia jogar Nem ia gravar Duas horas de live De AlexKid Eu Já sabia que eu era ruim Só que nessa terceira Os caras meio que deu um goi Eu não sabia Que tem Acrescentaram vida infinita E Ficou legal Né A musiquinha é um remix Game over Tá aí 64.200 Que fique registrado Estamos novamente No começo do jogo E é isso Né Valeu a pena Gostou de AlexKid Miracle World 3 Gostaram da engine Do novo mapa Do Dos Dos novos cenários Novos inimigos Da tela de noite Estão ansiosos Pra uma próxima versão Né Como é Demo 4 Como vocês podem ver aí Né E aí O que vocês acharam Deixa aqui no comentário Eu vou ficando por aqui Esse vídeo Mais uma vez Tem um oferecimento Da lojinha Retro Gamer Do Anderson Galera que estiver interessada Em comprar games Consoles Acessórios Os links estão Todos na descrição E é isso Ficamos por aqui hoje E O tranca acabou de entrar na live É um caralhas mesmo Beleza galerinha Ficamos por aí E estamos assim Master System O futuro Veio Antes Perfeito Du Sai Tch, 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 tch.